Muito boa tarde pessoal do canal do Seu José, o Pipoco dos Cartões com mais um vídeo Desejando a todos um feliz ano novo com dois dias só, o ano né pessoal? É pessoal, já estava com saudade aí, o bico seco, dois dias sem vídeo Mas vim trazer mais um vídeo hoje aqui deste sábado, dia 2 de 1 de 2021 É pessoal, vamos fazer um ano diferente, vou deixar aqui uma palavrinha para vocês antes do vídeo Pessoal, vamos tentar ser melhor, entendeu pessoal? Não vamos fazer o mesmo erro que nós fizemos em 2020 Vamos deixar de ter roncor no coração, vamos ser melhor, vamos amar o próximo pessoal Vamos deixar de plantar o mal, vamos colher mais o bem Porque quando você colhe o bem, o bem vem em volta para você, em drobo Você sabia que até quando vocês dão um dislike em qualquer vídeo do Youtube Isso já é plantar o mal pessoal? Mesmo que você não goste do vídeo, não quer dar um joinha? Então deixa para lá Não é só meu vídeo não, é vídeo de qualquer canal Eu acho que desse ano que passou 2020, eu não deu um... Olha, eu não vou nem dizer, dificilmente eu dou um dislike em um vídeo Já esse ano eu já falei comigo mesmo, não vou dar um dislike em nenhum vídeo de canal nenhum Porque eu nem ganho nada e estou só derrubando a pessoa, ajudando mal a pessoa, querendo o mal Porque quando você dá um dislike em um vídeo, você está querendo o mal daquela pessoa Então vamos querer o bem de todos vocês, todos os Youtube do Brasil Não adianta a quantidade de... 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 de inscritos, envios não Vamos ajudar sempre o próximo, ajudar com dica, nicatão Quem tiver dica boa, passa para o Pipoco, passa para os outros Vamos ajudar pessoal, vamos se unir Isso é tempo de nós se unir, se ajudar uns aos outros Parar de picuí em redes sociais, removendo as pessoas de... de WhatsApp, um monte de besteira Brigando com aquela muito... Pessoal, isso não leva ninguém a nada Vamos se unir Porque quanto mais a gente faz o bem, nós recebe o bem Eu estou falando isso por experiência própria Quanto mais a gente faz o mal, o mal volta para a gente com força Mais forte do que você planta, né pessoal Então, vamos fazer o bem e amar o próximo como assim mesmo Né pessoal, é fácil, é? É? Você querer o bem para o próximo que você nunca viu como assim mesmo Não é fácil, mas também não é impossível, né? Vamos ao vídeo Pessoal, você já se vê essa conta agora O N26, né? O Banco Central aí já deu o aval a isso aí para abrir a conta Não, entra em lista de espera agora em 2021 Eu já sentei o dedo aqui, ó Já aqui, ó, lista de espera em cima em verdinho aqui, ó Já sentei o dedo aí E vou deixar o link aqui embaixo para vocês fazerem também Aí, deve ser coisa boa aqui, viu pessoal? Veja aqui, ó A matéria aqui que saiu ontem, desde ontem, né? 1 de 1 de 2021, aqui, ó Banco digital alemão N26 e chega em 2000 Chega no Brasil O N26 será liberado por Eduardo Deus Guerra, né? E pronto, aqui tem passagem por Cielo, é? Santander E trabalha no construção do banco por aqui, desde 2019 É, pro Álvaro Campos, Valor de São Paulo, esse é o seu site Dia 1 de 1 de 2020, 6 horas É, pessoal, atualização da 16 horas O Banco Central atualizou o SN26 Atuar no Brasil Então é só aqui, ó, sentar o dedo, né? Na lista de espera E esperar o que é que vem aí para frente, né, pessoal? Eu sei que é outra vez Eita, eu vou ter que derreteu Eu sei que é outra vez Que eu sentei o dedo aqui Ejeito na lista de espera Uma vez E parece foi E nada de conta, né? Vamos ver se em 2021 Essa conta vem, né, pessoal? A primeira conta do Bipoco Tá lançando o primeiro vídeo do ano De 2021 Lembrando que daqui a pouquinho Tem mais um vídeo aí Aqui não parou, né, pessoal? Fiquei um dia só sem gravar vídeo Já fiquei sentindo saudade de vocês N26 Lança sua lista de espera Agora eu fiquei com medo, pessoal Será que você vai fazer aqui no BTG, hein? Quem faz primeiro fica para o último Não é possível, não Eu já baixei até Até o O aplicativo desse aqui já Baixei o aplicativo Mas eu acho que vai lançar outro E esse aqui vai ficar em grey, né? O alemão Que eu tô aqui entendendo é nada Vem aqui Baixa as letras, né? Em grey Então eu vou aguardar Eu acho que lançar aí O aplicativo brasileiro Que eu acho que eles vão lançar ainda Né? E eu já sentei o dedo aqui Na lista de espera Do N26 Banco novo aí na hora, pessoal Pessoal Pessoal, boa tarde Até o próximo vídeo De agora e vans Um ano junto com vocês Mais um ano junto com vocês Aqui Tome cartão Sucesso, vitória e alegria E não esqueça Faça o bem Para colher o bem Valeu, pessoal Boa tarde Até o próximo vídeo Seu José Pipoco dos cartões Desejo a vocês Um feliz ano novo Que um ano de bênção Paz e alegria Agora, pessoal Vamos fazer mesmo, né? Porque é só dizer aqui E a gente não põe em prática Não tá valendo de nada Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau